O compromisso Nex está chegando e vai reunir as melhores oportunidades para você. Debate temas como a violência na saúde, diversidade de gênero e impacto das redes sociais na relação médico-paciente. No mercado financeiro, o dólar comercial em fecha é vendido a R$ 3,09. Trânsito. Trânsito segue parcialmente interrompido aqui na Avenida Juca Batista após um acidente com morte registrado nesta manhã. A perícia foi realizada agora há pouco e o trânsito deve ser liberado em instantes. Morreu uma mulher que atravessou a faixa da Juca Batista, a via fora da faixa de pedestres. Ela foi identificada como Cirlei Leite da Silva, de 75 anos de idade. Trecho então parcialmente interrompido. É o único problema na capital gaúcha, o restante da cidade tem movimentação calma. Com o trânsito, Felipe Darote. Aumentou para 26 o número de mortos pelo terremoto de 8,1 graus que atingiu a costa sul do México. O centro de alerta de tsunami do Pacífico emitiu alerta de possíveis ondas gigantes para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. O sismo foi sentido em vários países da América Central e foi um dos mais fortes já ocorridos na região. Um milhão de pessoas seguem sem energia elétrica. Direto da redação. Grupo chileno fecha acordo para comprar fábrica de madeira no Rio Grande do Sul. A fábrica da Maziza em Monte Negro entrou no pacote de ativos que será comprado por um grupo florestal chileno. O Arauco comunicou à superintendência do Chile que fechou o acordo para adquirir os complexos industriais da Maziza no Brasil. A transação está avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Além da unidade no Rio Grande do Sul que produz painéis de MDF, a compra inclui uma fábrica em Ponta Grossa, no Paraná. Da Central de Jornalismo, Gianni Guerra. Preso em Salvador, ex-ministro Geddel Vieira Lima será transferido nesta manhã para Brasília. A previsão é de que Geddel Vieira Lima chegue em Brasília às 3 da tarde. O ex-ministro foi preso preventivamente, portanto sem prazo determinado, por volta das 6 da manhã em Salvador. No pedido de prisão, o juiz federal de Brasília, Valisnei de Souza Oliveira, entendeu que havia risco de destruição de provas. Na terça-feira, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em um apartamento que estaria sendo usado por Geddel. Digitais do ex-ministro foram encontradas nas cédulas. Da RBS Brasília, Silvana Pires. Cremers, estado de alerta pela saúde. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sate às 11 horas. Saiba mais em gaúcha.com.br. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana. Na pós-graduação Uniriter, você experimenta tudo o que pode ser. A infraestrutura do campus exclusivo na Venceslau Escobar é completa e a metodologia modular inovadora. Com conteúdos divididos de forma estratégica, aproveite as condições especiais e conheça os cursos de Supervisão e Orientação Educacional, Negócios Digitais e Gestão Empresarial. Acesse uniriter.edu.br barra pós e inscreva-se. Pós Uniriter, modele a sua carreira. Suco de Uva Aliança é o suco de uva sem adição de açúcar, sem adição de água e sem conservantes. Feitos a partir da agricultura familiar e produzido na Serra Gaúcha com uma marca de mais de 85 anos de credibilidade. Suco de Uva Aliança, o verdadeiro suco de uva integral. A Viajo Tour tem a opção certa para você que gosta de viajar. Pacotes nacionais e internacionais com condições e parcelamentos especiais. Em agosto, a alegria de Porto Seguro. Em setembro, a natureza e beleza do Pantanal e bonito. E em novembro, aproveite o feriado para curtir com a família o Beto Carreiro e Balneário Camboriú. Acesse viajotour.tour.br ou ligue 5434332000 e boa viagem. Viajo Tour, a sua viagem melhor. A CE e o governo do estado aumentaram a fiscalização para acabar com furto de energia. Confira. Dona de uma residência em um bairro de classe média foi pega por furto de energia. Ela foi autuada e presa em flagrante sem direito à fiança. Cerca de 15 mil reais em energia foram roubados, gerando prejuízo para a CE e para os gaúchos. Essa senhora fez gato e pagou o pato. Com o aumento da fiscalização, muita gente vai para a prisão. Denunciem. Fezgato, pagou o pato.com.br Está tudo tão rápido e prático. Mesmo assim, tem partes do dia que a gente fatia e se delicia. Com o queijo fatiado, Santa Clara, lanche provolone ou mozzarella. Porque a vida com mais sabor sempre fica mais bela. É prático, gostoso a qualquer hora do dia. Tradicional, zero lactose ou light. Queijo fatiado, Santa Clara, sabor por inteiro. Design é ainda melhor quando está ao alcance do cliente. Quando os meus clientes me consultam sobre torneiras e chuveiros, sempre recomendo a marca que equilibra beleza, funcionalidade e custo. Meu nome é Cris Mioranza, sou arquiteta há mais de 20 anos e eu crio lugares onde as pessoas gostam de estar. Por isso, eu escolho o Meber. Meber Metais. Cria o lugar onde você quer estar. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra. Bom dia, bom dia, bom dia. É o Time Line da sexta-feira, dia 8 de setembro de 2017. Muito obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos ao Time Line. A gente está chegando junto com queijo Santa Clara, há mais de 100 anos a mesa dos gaúchos. Suco de uva aliança, o verdadeiro suco de uva integral. Na Unicred, você investe na energia solar com crédito sustentável e Zinho Alimentos, o sabor de todas as horas. Kelly Matos, bom dia. Bom dia, Luciano Potter. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos ouvintes, uma manhã belíssima na capital gaúcha. Poucas nuvens aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Que baita dia. É verdade, é um dia maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa. A temperatura é de 24 graus. Eita. Só sobe. Só sobe. Vamos fazer o nosso contato internacional agora, por favor, Augusto. Adiós, amigo. Hello Boston, hello Mr. Davi Coimbra, que é quem acompanha por imagens. Ele só entra depois do cavalo. Ele está tomando mate com a sua erva mate amizade, a erva mate do gaúcho. Tudo bem, Davi? Hoje tem uma cavalhada aí. Hoje pareceu. É um só. A gente já está na semana farroupilha, Davi. Então os cavalos já começam. Ah, é por isso que tem mais. Me criei no Alegrete. Nessa semana a gente já começa a sentir um cheiro de cocô de cavalo na cidade que se espalha durante todo aquele tempo, naquele cocôzão. Percume, né, gente? E aí eu me acostumei. Eu gosto disso. Quando eles forem, entram que dia fazer o programa, eu me senti em casa com aquele cheiro de animais. É um campeiro, Potter. É um campeiro. Sabe que agora... Tu sabe que as sextas-feiras, né? Tu sabe que os americanos... Sexta-feira é um dia especial para os americanos. Para nós brasileiros também, mas para os americanos tem um troço que eles dizem que o fim de semana é sexta-feira. Os americanos. Não, não. Mas aí eles dizem assim, happy friday, happy friday. Eles têm esse cumprimento, happy friday. E tem um guardinha, quando eu levo o Bernardo para a escola, aquele guardinha, ele sempre diz para nós, happy friday, guys. Happy friday, guys. Ele sempre diz isso. E aí hoje o Bernardo, depois de seis sextas-feiras que ele estava no Brasil, ele se acordou e voltando à aula, porque as aulas começam agora, e aí ele chega, se levantou, se acordou de manhã e disse assim, tomara que aquele guardinha nos diga happy friday hoje. E aí eu saí com ele pensando, e aí ele vinha dizendo assim, ele disse, eu tenho que dizer happy friday, porque senão não vai ser uma boa friday. Ele dizia, né? E nós caminhando de ação ao guardinha. E o guardinha estava lá ocupado com trânsito e tal, e a gente veio passando, e ele ali ocupado, passando por trás dele, por trás dele, e pensei, puxa, esse guardinha não vai dizer happy friday. Quando a gente estava lá do outro lado da rua, ele se virou e disse, happy friday, guys. Hoje é dia de sopes cremosos, entendeu? Sexta-feira. Sextou para o Gedel, né, minha gente? O Gedel acordou com a polícia federal. Agora ele vai ter que explicar aqueles 51 milhões lá. Eu sei o que ele vai dizer. Quem poupa, tem. Ai, é uma boa, uma boa. Eu acho que ele vai dizer que é uma perseguição política, e que, na verdade... E vai chorar, sem dúvida, sem dúvida. Aqui, o apartamento não é dele. É, na verdade, é de um amigo dele. É de um amigo dele. Então, tem que provar que o apartamento é dele. Tem que provar que o dinheiro é dele. Mas tinha impressões digitais lá dentro. Sim, mas tinha impressão digital. Deve ter impressão digital, tu e um monte de dinheiro aí, Pota. Minha não tem. Não, era no apartamento. Minha não tem. Impressão digital no apartamento. Não, era no dinheiro. Mas era do amigo dele, ele foi visitar o amigo para tomar um mate. Quem nunca visitou um amigo, né, cheio do dinheiro? A impressão digital era no dinheiro. Ah, não, então não tem escapatório. Não, mas boa, é, gente, não quer dizer. Não, tinha no dinheiro, mas ele pode dizer isso. Ele pode dizer, não, eu vi aquele dinheiro lá, dei uma contada e fui embora. Prova. O Geddel Vieira Lima é um homem muito passional, assim, né, nas suas respostas no Twitter. Quer que a gente coloque a House of Carta? Ah, pode, pode ser. E aí, recuperaram um tweet do Zé de Abreu para ele, assim, dizendo, Zé de Abreu, que é super esquerdo, assim, né, mandou... E aí, Geddel, vai para a cadeia, lá atrás. E ele, só se for para visitar a tua mãe. Ele nos deu entrevista, né? Bem para claro. É, sim, ele é bem eloquente, a gente pode dizer. Por que que ele é um personagem importante, né, e a gente, obviamente, fica atento? O Geddel era o cara que comandava a articulação política do PMDB, né, ainda que ele tenha participado, e a gente registra aqui dos governos Lula e Dilma, ele era um indicado do PMDB, ele era um dos homens que gravitava em torno do presidente Michel Temer. Ele, o Ezeu Partia, isso, ele é um cara, assim, né, bem relevante, vamos dizer assim, na articulação. O que o Ministério Público está apurando é que se formou uma quadrilha, aliás, várias, mas uma específica relacionada ao PMDB da Câmara, e cujos personagens, ou os principais personagens, já estão presos. Quem são? Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara dos Deputados, o próprio Eduardo Cunha, também ex-presidente da Câmara, e agora Geddel Vieira Lima, em função dessa dinheirama que foi encontrada. E para além disso, a delação que vem aí, que já está homologada, está tudo certo, do Lúcio Funaro, aponta as movimentações financeiras, incluindo a ciência do presidente Michel Temer. A revista Veja traz uma reportagem ampla nesse fim de semana, contando alguns detalhes da delação do Lúcio Funaro, em que o Funaro disse que, sim, é verdade que ele não tratava com o Temer, dizendo, ó, Temer, está aqui o teu milhão, mas que o Eduardo Cunha era o responsável por fazer essa comunicação, essa intermediação, a interface dos pagamentos de propina, e que o Temer sabia de tudo tranquilamente. E quem é que sumiu do noticiário, Kelly? Quem é que é importante sumir do noticiário, que ninguém mais fala nele? Quem? Renan Calheiros. É impressionante esse olho. Esse olho só. Ele foi lá, ele viu, ele falou, uma coisa está feia para esse lado aqui, eu vou para o outro lado, foi lá para o lado do Lula. Se bem que o quanto está pegando para o lado do Lula também, né? Tá, mesmo. Mas ele está lá quietinho, ninguém mais fala o Renan Calheiros. O homem tem 14 processos, 17 processos, eu acho que era 14, então tem mais. Então, ele está cheio de processos, cheio de denúncias, ele estava nesse núcleo aí do PMDB, durante mais tempo até do que o Geddel, até porque é mais velho, né? E ninguém mais fala nele. É impressionante a capacidade do Renan Calheiros de ressurgir, né? De renascer das cinzas, daquele escândalo do pagamento da mesada, da empreiteira, que pagava a filha dele, fora do casamento, e ele renasce, ele volta à presidência do Senado pela porta da frente, e depois ele vira o algoz do Temer, ele começa a xingar o Temer, e fica do lado do povo, dos trabalhadores da reforma. Dá uma foto dele com o Lula e o Lula. Tá Lula para o Lula. Renan, Renazinho e Lula. Bom, lembrando que o Geddel Vera Lima foi preso para evitar fuga, né? E também destruição de provas, né? É o que disse o Ministério Público Federal. Isso, é um pedido de prisão preventivo. E logo vai ser o Joesley. Isso é importante a gente falar também, porque essa definição deve acontecer, talvez hoje, não mais tardar nos próximos dias, porque o Januã ainda tem aí um pouquinho mais de uma semana no cargo. Estava se esperando apenas a conclusão dos depoimentos, né? Ontem foi o próprio Joesley, o Ricardo Saldi, o advogado Francisco. Ainda falta, no dia de hoje, o depoimento do Marcelo Miller, que é aquele procurador que trocou de lado, né? Era do Ministério Público, depois foi lá ajudar a JBS como advogado, como parte do processo. Depois que concluir isso aí, o Ministério Público, o procurador-geral Rodrigo Januã, vai decidir. O que eu faço? Eu vou revisar o acordo de delação ou não? Eles vão perder todos os benefícios? Eu vou oferecer denúncia contra eles? Porque até então não se... Estava previsto que não ia ter denúncia, em troca de tudo que eles entregaram. E aí, todo mundo está apostando, Casas de Apostas, todo mundo está apostando, que vem pedido de prisão. É, esses três personagens agora, da República, agora são muito interessantes, né? O Joesley, o Geddel e o Palocci, né? Que é um... Aliás, dos três, o mais refinado é o Palocci, né? O Palocci é uma figura histórica. O ex-ministro Geddel Veira Lima foi preso mais uma vez na manhã de hoje. Algumas pessoas não devem se lembrar. O Liberdol era a liberdade de luta, né? Ele foi do movimento estudantil. Ele sempre foi... Ele era uma espécie de José Dirceu, assim, só que teve um novo pedido de prisão preventiva pelo ministro da economia, talvez. O ex-ministro Geddel Veira Lima saiu aqui do condomínio onde mora em Salvador. Então, era um homem importante no PT. Certamente, assim, era ele e o José Dirceu são os grandes nomes do PT. E seriam eles os candidatos à presidência, né? Davi, se não houvesse esses percalços no meio do caminho. É que ele foi acusado de enriquecimento ilícito e acabou saindo do Ministério, né? Ele era o... Das consultorias... O grande... Era o grande... Grande figura, né? Do PT. Mas muito mais do que a Dilma. Não tem nem comparação. E acabou saindo do Ministério. Mas seria ele. Ele ou José Dirceu seriam os sucessores do Lula. 10 horas e 16 minutos. A gente vai dar um giro agora. Tiago Boff, bom dia. Tudo bem? Como está, Luciano Patrion? Tudo tranquilo? Bom dia. Tudo certo. Bom dia a todos vocês. Nós vamos agora para a rua. ViajoTour. Acesse ViajoTour com dois dias. ViajoTour.tour.br E conheça todos os pacotes da ViajoTour. E após da Uniheater, inscreva-se e modele a sua carreira. Uniheater com dois T's. Olha como a gente vai receber ele. E aí, Naróite? Uhul. Naróite? A ideia está ligando o equipamento. E as câmaras também. Então, tem cada escada. É, pelo menos tem um som legal, né, cara? Esse aqui é o disco rosa, né? Ele é bom demais. É barulho bom? Não, é antes. Vai ter disco. Eu acho que é o primeiro disco dela. É, rosa. Rosa e carvão, não é isso aí? Rosa, alguma coisa. Carvão, é. Calma aí. A Marisa Monte gravou novas canções junto com Verde, amarelo, anil, cor de rosa e carvão é o nome desse disco. Chaco, fala. Oi, oi, está no ar já, Daróite. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa. Sexta. Não sabia que estava no ar aqui. Eu estava me comunicando através de outros meios de comunicação. Não estava ouvindo a rádio. E aí, eu... Não, mas é que para entrar no ar, eu preciso buscar informações através de outros meios de comunicação. Ah, tá bom. Não fico só ouvindo a rádio. A gente já viu. Virou ouvinte apenas, né? É, e tu ouve o que nós estamos falando, né? Então é isso, gente. Eu estou... O que você estava falando? Não, olha só, Daróite, a gente está com um delay gigantesco e está tudo certo. A gente quer que tu passe as informações que tu colheu com outro produto, outro aparelho. Voltei, voltei o delay melhor agora. Agora melhorou. Foi. Isso, Tom. Vamos lá, então, gente. É bem tranquilo o dia na capital gaúcha, né? A gente teve muita gente se deslocando em direção ao litoral interior na quarta e na quinta-feira. Então está quase uma cara de feriado. Só que, infelizmente, teve um acidente com morte, que a gente estava na cobertura agora há pouco, aqui na Zona Sul, na Juca Batista. Uma mulher, ela atravessou a Juca fora da faixa de pedestres e foi atingida por um carro. Ela foi identificada como Cirlei Leite da Silva, de 75 anos de idade. Eu quero só corrigir para os ouvintes aí que eu falei 42 anos antes. Tinha um empassado que ela tinha 42, mas depois me passaram que, na verdade, ela nasceu em 42. Então tem uma bela de uma diferença aí na idade dela. Atravessou fora da faixa e morreu atropelada por um Corolla. O trecho foi liberado agora, mas ainda há lentidão para quem trafega na Zona Sul, onde estamos nesse momento, eu e a motorista Ana Bairros. O restante da cidade calma, rodovias da região metropolitana, situação tranquila. Tem um pouquinho de nebulosidade aqui na Zona Sul também. Sol está batendo, mas não com tanta força. Está um pouco encoberto, tem nuvens no céu. Não está um dia tão maravilhoso, ao menos aqui na Zona Sul. Perfeito, obrigado pelas informações, Felipe Darotti, junto com o Viajo Tour e Pós Unirrita. A gente tem um recado para dar agora da Zinho Alimentos. Chegou a hora mais gostosa desse programa. A gente vai falar do pão recheadozinho. Zinho é o pão de alho perfeito para acompanhar aquele churrascão. É crocante, tem temperos naturais e a família inteira adora. O legal, Potter, é que tem um pão recheadozinho para cada ocasião. As pessoas acham que pode ser só pão de alho. Não, tem um para cada ocasião, porquezinho não é só pão de alho. Exatamente, não é só pão de churrasco. E o pão de alho é famoso da Zinho, mas a Zinho também tem a linha de petiscos, que tem recheios suaves e incríveis, como, por exemplo, o requeijão catupiry e o outro de linguiça com queijo. Dá para saborar em qualquer hora do dia, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e, óbvio, no churrasco. Mas que tal experimentar um pão recheadozinho agora mesmo? Ozinho é muito prático e rapidão. Dá para fazer na frigideira, no grill, no airfryer, no forno e na churrasqueira. Zinho é o pão recheado do saborzão. Ontem eu tive churrasco de meio-dia, churrasco de noite e os dois churrascos com o pãozinho. O meu também, mas o meu foi anteontem, com a ver a espera de feriado. Aí estou vendo que nossos convidados chegaram, estou ficando feliz, está vindo uma felicidade aqui. Eles estão nos esperando ali. A gente vai receber hoje aqui o trio que faz show em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country. E vai ser lindo demais, tá? Então a gente vai receber aqui... Bom, deixa a surpresa assim. Fica com a gente, tá? E fica com imagens também no Facebook. Fale, fale, Tiago. E temos uma surpresa, tá? O Paulo Rocha acabou de sugerir para mim, a gente vai colocar no ar. Uma das últimas entrevistas de Jair Rodrigues foi aqui para a Rádio Gaúcha. Falou com o seu Glênio Reis no programa de sábado à noite da Gaúcha. A gente vai fazer essa surpresa ao vivo aqui no Gaúcha, no Timeline Gaúcha. Lindo, lindo, lindo. Foi, já voltamos. Canta, Marilão Morte. Oi. Oi, onde você está? No shopping, amor. Deixou a carteira em casa. Eu sei. Deixou seu cartão Banri Compras em casa? Sem problemas. Com Banri Compras Vero Pay, você faz compras nas máquinas Banri Sul Vero sem precisar apresentar o cartão. Você escolhe um valor e gera no aplicativo um Banri Compras Vero Pay, que pode ser usado por você ou enviado a um terceiro. Para efetuar a compra, só precisa digitar os dados. Baixe o aplicativo Banri Sul Digital e comece agora a usar o Banri Compras Vero Pay. Amor é coisa séria. Série mesmo. Ou vamos ou não vamos, né? E ai, eu estou tão feliz. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. É tão gostoso passar a mão nele. E tu nem acredita, amiga. Ele é tão acessível. Sério, só podia ser tapete da Balbueno. Balbueno. Há 23 anos, o melhor em tapetes. No DC Shopping, por Bom Country e Ipiranga 7464. Meu chavazinho. Minha coisa querida. Meu amor. Logo cedo pro café da manhã. Na mesa não pode faltar. No almoço com a família. No café da tarde tem que ter. No churrasco e no jantar. Todo momento merece ter o sabor. De família, amizade e amor. Em toda hora é tão bom. Sentir este gostinhozinho. Em cada pedacinhozinho. Zinho Alimentos. O sabor de todas as horas. Ei, todos pelo Rio Grande. Olá, a gente sabe que há muito o que fazer ainda na área da segurança pública. Mas muito já vem sendo feito. O que produz bons resultados e boas notícias. Os latrocínios, os assassinatos para roubar, reduziram quase 60% na capital e 29% no estado. O objeto diminuiu e os furtos, incluindo arrombamentos a caixas eletrônicos, caíram 43% no interior e 55% em Porto Alegre. Quadrilhas foram desbaratadas, reduzindo assaltos, roubo de carros e tráfico de drogas. A transferência inédita de 27 líderes das organizações criminosas para prisões federais fora do estado deverá impactar positivamente na redução de assassinatos com o corte na cadeia de comando destas organizações. O governo gaúcho reduz gastos, mas não na segurança, que teve 19% de aumento do orçamento deste ano para chegar a R$ 589 milhões. Eduardo Pazinato, professor universitário e especialista em segurança cidadã, avalia a política pública para o setor. As evidências científicas apontam a necessidade de priorização dos investimentos públicos em prol da redução dos homicídios, dos latrocínios, assim como dos crimes violentos. Nesse sentido, é certo que não há soluções imediatas ou milagrosas nessa área. É evidente que os esforços que vêm sendo envidados pelo estado Rio Grande do Sul, pouco a pouco, começam a surtir efeitos. É isso aí! O trabalho para dar mais segurança a você e sua família não para! Qual é o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul! De volta, de volta com o Timeline, são 10 horas e 25 minutos, a gente está numa sexta-feira ao vivo. Essa sexta-feira é chamada dia 8 de setembro de 2017, em Porto Alegre, 24 graus. Em Boston, como é que está a coisa, Davi Coimbra? Ah, está um pouco... No verão daqui está mais frio do que aí, deve estar uns 17, 18 graus. 17 graus, parabéns, Davi, pela tua sensibilidade de adivinhar a temperatura. Ah, que tão baita, o Cleo falou que vai passar dos 30 no fim de semana. E a gente está em setembro, né? Que bom, né? Que bom, que bom. Bom, hoje é... Estamos felizes! Hoje, programa especial, a gente está recebendo convidados aqui. Simoninha e Jairzinho, coloquei vocês no diminutivo, porque eu gosto de chamar vocês no diminutivo, tomara que vocês gostem também. Como é que estão? Tudo bem? Tudo bem, um bom dia a todos aí. Bom dia! Muito legal, obrigado pela conversa. Esse é o Jairzinho, viu, gente? É isso, exatamente. E ainda bem que vocês ouviram a voz do Simoninha, para não achar que é a Simoninha, né? Para ficar o Jairzinho e o Simoninho. Caramba, vamos falar aí. Olha, deixa eu dizer já, de largada, que o Wilson Simonal e o Ger Rodrigues, dois monstros sagrados da música popular brasileira, evidentemente. Mas eu vou dizer aqui para o Jairzinho, que a minha mãe, dona diva, professora da Rede do Estado do Rio Grande do Sul, era fã do Jair Rodrigues, ela tinha um pôster do Jair Rodrigues na parede. E era tão fã que meu pai, velho Galdêncio, com ciúme, um dia, com cigarro, queimou o nariz do Jair Rodrigues. Que história ótima, velho. Que legal, bom saber, muito bom. E aí se resolveu os filmes. Se resolveu. Mas o Simon vai lá e queimou o nariz do carro. Parece aquela que o cara chega em casa, pega a mulher do cara com o outro no sofá e destrói o sofá. É, vai lá e queimou, pega o cigarro e queimou o nariz do carro. Bom, a razão de estar em Porto Alegre é um show especial, obviamente. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, hoje às 9 horas da noite, no Teatro do Bourbon Country, ainda tem ingressos a vento. O Arthur acabou de vir aqui no estúdio. Com o ingresso dele em mãos. Com o ingresso dele em mãos, aqui vou mostrar para os meninos e tirar uma foto com eles. É possível, desculpa, mas é possível que contamos com a presença do Léo Maia na hora do show. Onde está o Léo? Está no Brasil? A gente veio brincando, óbvio, é uma brincadeira, mas a gente imaginou que vocês fossem perguntar qual de vocês é o filho do Tim Maia? Se atrasou. Aquele que não veio, né, gente? Ele é tão fiel ao Tim Maia, aquele não veio. Ele é tão fiel para trazer um pouco dessa aura toda. É uma brincadeira. Olha só, Simoninha, são as carreiras de vocês, a carreira dos seus pais. E como é que isso cabe em 90 minutos? É um show de pupurri? Como é que foi? Como é que vai ser assim? É uma rave. Você começa às 9 e termina às 6 da manhã. Tem que ser. Bailão, baile, aqueles baile de formatura. Quem que desenhou o show? Na verdade, o que a gente tem falado é o seguinte. Porque esses três gigantes da música brasileira, né, que são Simonauti, mais Jair Rodrigues, o repertório é extenso demais. Então, obviamente, que em uma hora e 40 de show, que é o que a gente planeja, não cabe tudo. Então, a gente vai fazendo um repertório meio mutante. A gente vai sentindo a plateia e vai vendo o que encaixa. Obviamente, tem coisas que a gente faz quase sempre, né? Como Disparada, Samarina, Descobridor dos Sete Mares e tal. Tu canta Disparada com Queixada de Boi? A batida da Queixada de Boi? Disparada eu faço sozinho, só eu e violão. Aquela Queixada de Boi, aquela cena, é um troço ontológico. A força que tem, aquela batida da Queixada de Boi, a voz do Jair Rodrigues, o público em volta é um troço espetacular. A gente tem essa Queixada até hoje lá, guardada. Ah, é? É, temos a Queixada, o original. Antes de vocês virem, estávamos eu e o Potter ali na salinha da produção, antes do programa começar, ouvindo Disparada, porque ela é mágica, assim, né? Ela mexe com a gente, com os nossos instintos mais primitivos. É, mas sabe o que eu, sabe o que tem, o Disparada comigo acontece uma coisa muito louca, assim. Não sei porque, qual que é a minha ligação na infância, desde a minha primeira infância com essa música, cada vez que eu a escuto, me dá vontade de chorar, assim, de emoção. Sempre, sempre, sempre. E já faz muito tempo que eu... E é lindíssima mesmo. Então é uma coisa muito louca, porque ela me toma de um jeito, assim, que é muito poderoso. E eu tive a alegria, o prazer, a felicidade de estar em muitos momentos com o Jair, o pai dele, no palco, assistindo, ou no palco com ele, e ver ele fazendo Disparada ao vivo, né? Então, assim, vivi umas emoções, assim, muito loucas. Eu lembro que teve um dia que a gente foi fazer um show, e eram duas apresentações. Eu fazia a primeira apresentação representando, vamos dizer assim, na época, assim, a coisa mais nova, a nova geração, e o Jair fazia representando a música brasileira, né? Sim. Maturidade de um festival que a TV Cultura resolveu fazer, uns 10 anos atrás, talvez, a TV Cultura resolveu fazer. Então eu fiz a primeira parte do show, que era um show curto, na hora que os jurados iam decidir e tal, não sei o quê, e o Jair entrava na sequência. E era um show curto, então tinha, assim, sei lá, 20 minutos, eu fiz 20 minutos, o Jair fazia 20 minutos. E uma plateia só de garotada, só garotada, uma plateia. O Jair começou a fazer o show, e a plateia foi ficando enlouquecida, 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 e aí ele começou a cantar, aí ele começou a cantar, começou a cantar, tinha que ir para o break comercial. E, assim, foi uma catarse tão grande que o diretor falou, não, não para o show. Então foi para o comercial, voltou para o comercial, atrasou o festival, e o show continuou. E as pessoas gritando, 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 e o Jair cantando. Eu lembro que na hora que foi para o comercial, ele estava cantando, ele fez uma homenagem para eles, começou a cantar, Eita, a gente vai angada no mar, E hoje tem arrastão, Nossa, na hora que eles falaram, para mim, foi um negócio assim, estou tão emocionado aqui lembrar isso, assim, e aí ele termina com disparada, e foi, esse dia eu chorava, mas eu chorava, assim, tipo um bebê, assim, Bom, semaninha, então tu está chorando em todos os shows, mas você não é lógico. Não, mas você sabe que tem uma história... Ai, não, disparada é... Eu vou contar bem rapidamente, que é o outro lado com a mesma música, porque a gente estava fazendo um show com ele também, e aí ele cantando disparada, e na plateia tinha uma senhora que estava com a mãe, e a mãe já estava bem velhinha, acho que foi aquele esforço que ela fez para ir assistir o show do meu pai, e a filha levou ela, e estava sentadinha assim na frente, aí a gente estava na coxia, e aí quando ele fala assim, aprendi a dizer não, aí ele começou a se direcionar para essa senhorinha, que era a mais velhinha ali da plateia, aí ele falou assim, ver a morte sem chorar, e deu um beijo, deu um beijo na cabeça dela, assim, a morte, o destino, aí a gente começou a rir, e aí o Simoninho falou assim, pô, o Jairzão deu beijo da morte, na nossa senhora. Tem um momento legal que a gente está aguardado aqui, que agora o rapaziada se separou ali, que é uma das últimas entrevistas do teu pai, Jairzinho, aqui com o seu Grênio Reis, vamos ouvir como é que foi isso aí. Alô, Jairzão. Ô Grênio, está tudo bem, meu amigo? Olha, agora está melhor, porque nós já temos... Como é que está a saúde? Está mais para velho do que para a Rádio Alista, entende? Ah, mas você sempre se cuidou, está bem, sim. Eu estou falando da rádio, da última rádio no Rio Grande do Sul, em que a Elis trabalhou, ela saiu desta rádio, Rádio Gaúcha, para ir para o Rio de Janeiro. Bom, eu mesmo, mesmo quando a Elis morava aí, aí em Porto Alegre, eu sempre ia fazer para as minhas programações por aí, para Porto Alegre. Então a gente ficava sempre sabendo que tinha uma menina que cantava no Clube do Guri. Você não pode imaginar a festa que está em nosso coração por poder conversar contigo. Te abraço e te desejo o maior sucesso para ti, para a tua família, para os teus filhos, porque vocês foram um exemplo de brasileiros e isso é o valor que existe na vida do artista, a família. Eu quero agradecer também a vocês aí, que vocês não pedem, vocês mandam. E olha, cada vez mais eu fico muito feliz de vocês estarem aí ligados, não só na minha pessoa, como também na dos meus filhos, tanto Luciana quanto Jairzinho. É um beijo no coração de todos e todas e muito obrigado de coração tudo o que vocês continuam fazendo por mim. Ainda se falou de ti ainda. Ah, exato. Cara, isso é um negócio tão bonito, porque meu pai, ele tinha muito isso, a gratidão, ele agradecia a tudo e a todos e isso é uma lição, porque ele costumava dizer, talvez nessa entrevista ele tenha dito isso também, ele sempre falava assim, eu sou o homem, se eu não sou o homem mais feliz do mundo, eu sou um deles. Então ele tinha essa alegria, e essa alegria a gente retrata no show, obviamente, eu, né, prestando essa homenagem a Jairzão, mas a gente pega toda essa alegria que esses três caras, Tim Maia, Jair Rodrigues, Simonal, distribuíram aí pelo mundo e a gente tenta fazer isso, né, através dos filhos e da família. Então é um show muito bonito, onde a alegria está muito presente, apesar dos três não estarem mais aqui, a gente, a gente, obviamente, tem esse lado saudosista, mas o show traz muito alegria, a festa, e o Simon diz sempre que essa coisa assim, é impressionante, a gente vê a reação do público, é especial realmente assim, porque por mais óbvio que possa parecer, a gente fez um espetáculo, todos nós, nossas carreiras, de alguma forma, o Jair montou um espetáculo, também faz um espetáculo, quando eu homenageio o Jair, com a Luciana, eu faço até hoje o baile do Simonal com o Max, enfim, faz parte da nossa vida também, naturalmente, a gente tem um pedaço da nossa vida que a gente tem essa, de alguma forma, homenagem aos nossos pais, e cada um criou isso da sua maneira, cada um criou isso do seu jeito, e a gente, quando começou a fazer esse espetáculo, a gente imaginou que ia ser bacana, divertido, que as pessoas iam gostar, mas essa junção, eu, o Jair e o Léo, assim, foi, pelo menos para mim, foi muito surpreendente, assim, como as pessoas ficam felizes, as pessoas saem assim, de um jeito que você fala assim, caramba, parece que, quando é tão, assim, legal, vai ter um show lá que a gente vai cantar, as músicas, mas as pessoas ficam, então, eu até faço uma analogia, talvez, porque as coisas, às vezes as coisas tem um outro sentido em um determinado tempo da vida, do mundo, o que eu, a minha explicação para isso talvez seja esse momento, um momento difícil que o Brasil vive, um momento complicado que o Brasil vive, as pessoas precisam de uma alegria, precisam sair, ir ao teatro, enfim, uma diversão, gastar seu dinheiro, chegar no lugar e reabastecerem seus corações com alguma coisa, né? E a música, a diversão, a alegria que a gente leva com esse espetáculo, traz essa coisa da saudade, traz essa coisa também da descoberta, porque muitos jovens vão assistir, então é todo um repertório que eles também estão, artistas que eles vão descobrindo, isso é muito legal também, esse momento. Mas eu acho que tu tocou no ponto, é que está pesado, está difícil, a gente lida com notícia todos os dias aqui, e aí é cara preso, é mala de dinheiro, é 51 milhões, 14 horas contando, aí o cara fica debochando, aí a pessoa, pô, vou levantar hoje de manhã, dá um soco já, de cara, né? E a gente, é isso, você colocou muito bem, a gente, é difícil, muita gente se empregada, muita gente passando muita dificuldade, então o papel também, o nosso papel como artistas, é tentar, né? Fazer um, trazer ali naquelas duas horas, naquela uma hora e meia, um momento que as pessoas possam... E esses três artistas, esses três artistas são artistas de alegria, né? De sempre pra cima. Se bem que, claro que tinha, havia também, pô, disparada, é uma música que era do Jaldo Vandré, mas era uma música que também tinha uma conscientização, aquela coisa toda, e o Wilson Simonal, pô, eu me lembro agora, aquela música que ele fez em homenagem ao Martin Luther King, Sim, sou negro de coco, que é uma coisa, já naquela época, isso eu acho que ele fez final dos anos 60, pode ser? 67. Que é um, que é um, algo espetacular também, até pro, pra, assim, pro povo brasileiro, né? Trazer aquilo pro Brasil, né? Eu imagino que tu, que tu canta isso também, essa música também, ou não? Canto, canto. Já dá um sorrisinho. É verdadeiro, assim, eu não canto, como eu digo, eu não canto em todos os shows, né? A gente, a gente vai fazendo repertório, mas assim, é, conforme, conforme a gente vai sentindo, mas o Tributo é uma música que tem um sentido gigante pra mim, porque foi uma música que tem até aquele discurso que o Simonal faz, tem isso na internet, que ele dedica essa canção a mim, pra que, enfim, pra que, no futuro, eu não enfrentasse os mesmos problemas que ele enfrentou e tal, então tem um, eu brinco que essa música é a minha herança, né? minha herança é uma canção, então, eu tenho sempre uma emoção e um prazer especial quando eu canto essa música. Rapaz, a primeira, pode fazer uma panoosa aqui? Vamos vender uns 200 ingressos agora, né? Bom, primeiro eu queria agradecer muito essa recuperação do áudio aí do meu pai e depois até eu vou pedir se puderem me enviar. Claro que sim. Eu agradeço. Claro que sim. Muito legal ter esse material. Tu quer um intervalo comercial pra final? Sim, é bom, é bom. 10h39 a gente já volta mais com Simoninha e com Jair aqui. Hora certa eFashion Outlet. Inteligente é comprar aqui. 10h39 Venha se surpreender no eFashion Outlet. Inteligente é comprar produtos das melhores marcas com até 70% de desconto o ano inteiro. O eFashion Outlet está aberto todos os dias com mais de 150 marcas esperando por você em Novo Hamburgo a 30 minutos de Porto Alegre e com estacionamento gratuito. eFashion Outlet. Inteligente é comprar aqui. O compromisso Nex está chegando e vai reunir as melhores oportunidades para você fechar negócio para trocar seu apartamento ou investir. Além do Nexchange que permite usar o seu imóvel usado na troca este ano o evento vem com mais novidades. O compromisso Nex será no Iguatemi. Agora é só esperar abrir essa janela de oportunidades para comprar seu imóvel. Compromisso Nex de 14 de setembro a 15 de outubro no Iguatemi. Suco de Uva Aliança é o suco de uva sem adição de açúcar sem adição de água e sem conservantes feitos a partir da agricultura familiar e produzido na Serra Gaúcha com uma marca de mais de 85 anos de credibilidade. Suco de Uva Aliança o verdadeiro suco de uva integral. Você ouve mas não entende? Você ouve zumbiros chiados ou apitos? As pessoas dizem que o volume do rádio ou da TV estão altos demais? Se você respondeu sim a uma ou mais dessas perguntas você pode ter perda auditiva. A VitaSons conta com uma linha de aparelhos auditivos modernos e discretos com máxima proteção e tecnologia. Melhore ainda mais sua qualidade de vida. Ligue e agende uma avaliação sem compromisso. cinquenta e um vinte e um zero oito dezenove zero zero ou acesse www.vitasons.com Para selvar um bom mate não tem hora nem idade. A cuia que é passada de mão em mão aproxima, traz apreço e hospitalidade. Tudo isso na simplicidade do mate amargo que atravessa gerações e fortalece a nossa tradição. Para saborear um bom chimarrão não pode faltar para erva mate e amizade. Erva mate e amizade. A erva mate do gaúcho. Comunicado da Oi. Se você tem valores a receber da Oi por estar incluído na relação de credores publicada em vinte e nove de maio de dois mil e dezessete e deseja participar do programa que paga até cinquenta mil reais ao credor, acesse www.credor.oi.com.br ou entre em contato pelo 0800 644 3111 e realize seu cadastro. Participe do programa e receba seu crédito. De volta, de volta a dez horas e quarenta e dois minutos, a gente está no timeline. Hoje é dia oito de setembro de dois mil e dezessete, temperatura em Porto Alegre de vinte e cinco graus agora, um solzinho bem, bem tímido aqui, mas a gente está feliz da vida que a gente está recebendo aqui o Simoninha e o Jair Oliveira. O Léo não veio, o Léo não veio mesmo para honrar o pai e não veio. É o filho do Timão. Não veio, não veio. Mas senhores, o show é hoje às nove horas da noite no Teatro do Burbão Cano. Não, mas o Léo vai estar no show. No show vai estar. Ele está aqui em Porto Alegre. Ele vai nos shows. Alguns ele não vai para também fazer parte. Girando essa brincadeira que a gente fez, o Léo, cara, é impressionante. Por exemplo, ontem no aeroporto ele foi o primeiro a chegar com muita antecedência. Óbvio. Falem do Léo. É. Hoje aí, tu se afinou, Vilão? Finou. Vamos fazer uma música? Vamos fazer um trecho aqui, então, porque eu posso falar do seu time do coração. Internacional. Eu estava mostrando. Ela estava me mostrando uma versão do disparado aqui que é o disparado colorado. Neto Fagundes, né, gente? Eu acho que a letra é do Lucianinho, viu, Potter? A letra da disparada colorada é do Lucianinho. Foi feita em 2006 em homenagem ao título do Inter. Essa música aqui é do Théu de Barros e do Geraldo Vandré. Eu vou fazer, então, um trechinho aqui, já que a gente falou tanto nela, né, em homenagem ao Jairzão. Vou fazer um trechinho aqui, ó. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Meu Deus Meu Deus É linda demais É linda demais É linda demais Em Simonia, a gente tá Esse dia eu tava conversando com uns amigos Sobre internet Hoje em dia, né A internet e as suas destruições De seres humanos Sem a gente Ouvir as pessoas De alguma maneira, né E aí o cara me fez uma Fala, sabe qual foi a primeira Pessoa no Brasil Que sofreu isso Bem antes da internet? Foi o Simonal O que aconteceu na vida dele Foi isso Começou a ser falado aquilo E aí vira uma verdade Mas só a gente Não fiz isso E tem um documentário Que mostra Que conta essa história É verdade Eu acho que o teu pai Foi o primeiro cara No Brasil A ter esse Sabe Ter uma Uma destruição Entre aspas Uma tentativa Pelo menos Cara, esse cara fez isso Esse cara fez isso E ele fala Não fiz, não fiz, não fiz E não E fica a versão De que fez É Eu não sei Sinceramente Se foi o primeiro Mas assim Porque o Brasil A gente sempre teve Uns bodes expiatórios Assim Em determinadas situações Se a gente lembrar No esporte Na Copa de 50 Teve o Barbosa O goleiro da seleção brasileira E também a carreira dele Foi destruída Porque Enfim Acharam que ele Foi culpado Pelo segundo gol do Uruguai Uma bobagem Enfim A carreira dele Acabou sendo destruída A história do Simona Ela é muito forte E ela é mais atual E ela Hoje em dia Ganha ainda A gente consegue entender melhor Com tudo que está acontecendo Nesse país Entendendo melhor Certas coisas Foi triste Porque o Brasil Perdeu um artista No auge No seu momento De criação No seu momento De No seu momento Mais brilhante Talvez Assim Ele Porque depois De tudo que acontece Depois daquele Do momento mais grave Ali Das acusações Do Simonal Depois que o Simonal É preso Depois que ele Sai da prisão E tal Não sei o que O que já é um contrassenso Imagina alguém ser acusado De ser colaborador Da ditadura militar No auge da ditadura militar Ser preso Só nisso Já existe uma contradição Que ninguém parou para pensar E preso De uma forma muito violenta Enfim Então Ele perde uma coisa Que nunca mais ele teve Eu sempre Olhando o documentário dele Olhando as imagens O pré Esses acontecimentos Eu acho que o Simonal Tinha uma força Uma alegria Uma luz Que era um negócio Assim Eu como filho Como parte Da família Que conheci E conheço intimamente Que convivi intimamente Eu observo ali O negócio Até hoje Eu me surpreendo Quando eu vejo ele Cantando, sei lá Com a Sarah Hogan Quando eu vejo Os imagens do Maracanãzinho Quando eu vejo Os imagens Até daqui Da RBS Porque ele fazia Muito sucesso aqui Não tinha um sucesso Absurdo aqui No Rio Grande do Sul E Quando eu vejo Os imagens Por aí Mundo afora Eu fico Surpreendido Caramba Que poder Que coisa Que coisa maravilhosa Essa do artista Esses brilhos Que a gente Tem Porque é uma luz Que vem Não sei de onde Mas é um negócio Que ilumina tudo Assim, né Não só com o Simonal Quando eu vejo Com o Jair Com o Elis Enfim Com tantos artistas Daquele momento Que eram garotos, né Garotos Fazendo música De gente grande E aí Depois de tudo Que acontece Eu vejo Que ele perdeu Essa luz Eu vejo Que ele perdeu Isso Ele Claro que era Um artista Incrível E tal Mas parece que Ele era Uma caricatura De uma coisa Que ele um dia De fato foi E isso não tem volta Isso não tem conserto Isso você não remenda Isso você não tem Não tem cola Que cole isso, né Então Foi muito difícil Para ele Mas Eu acho que a gente Tem que seguir Sempre eu E meu irmão Nossa família A gente tem que Sempre seguimos Sempre acreditamos Que um dia As coisas iam ser esclarecidas Sempre levamos A nossa Fizemos a nossa escolha Na música Que a escolha Menos óbvia Todo mundo fala Ah, é fácil Pô, você é filho de artista Não, foi a escolha Menos óbvia Porque a gente Estava entrando Num universo Num mundo Que deu E que tirou Muito Das nossas vidas As pessoas próximas Da gente Da nossa família E tal Então Mas a gente sempre acreditou Que a música Pode parecer aquele papo bobo Que a música ia vencer Que a música Mas venceu Vencemos Estamos aqui Mas o comentário É o Ninguém Sabe Do Urquidei É isso Mas é que o Simonal Foi vítima Daquilo que o Cacá Diegues Não está ouvindo? Não Não está na caixa O Simonal Foi vítima Daquilo que o Cacá Diegues Chamava de patrulha ideológica Que sempre existiu no Brasil Digamos assim Pelo lado das esquerdas mesmo Que é muito cruel Porque ele Porque pega a reputação De alguém E destrói A gente vê Nessas campanhas eleitorais Por exemplo Quando alguém É taxado de inimigo Ele fica rotulado E de repente Começa a se corroer Pelos lados Da vida da pessoa A gente viu agora Na eleição Eu pego uma pessoa A Marina Silva Que é política Mas é uma pessoa De muita dignidade Apesar de ser política É uma pessoa de dignidade Que ela foi Em três meses Quando morreu O Campos Lá Naquele acidente aéreo E havia a possibilidade De ela se eleger Presidente da República Ela subiu nas pesquisas Em três meses A reputação dela Foi destruída Destruída E isso Se consegue fazer Mesmo com pessoas Mais ilibadas E hoje Com a internet Tudo mais fácil Mais ágil Você menina É uma música Para a gente dar Uma quebrada Nisso Não vamos falar De política Mais Chega Deu Tá bom Porque é muita confusão Esse violão Do Jair Deita aquele microfone Para a gente pegar O violão Só deita ele ali Pode deitar ele logo Descendo a rua Da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor De laranjeira Salmarina Vem pra dançar De saia branca Costumeira Gira o sol Que parou Pro olhar Com seu jeito E tão faceira Vens o povo inteiro Cantar Vamos embora Chega Tá bom por hoje Nove horas da noite Hoje Que maravilhoso Chegou o Manuel Manuel Vem senta aqui Manuel Pelo amor de Deus Um homem global Desses O Manuel Podia ser o filho Do Timaya Por exemplo Eu bem aqui te avisei Pra não levar a sério Tchau a voz luta por nós eu vou dizer que eu quando queria encantar as meninas e dar uma de nego chica botava marco de casa isso é você é virgem não sabe como perder a virgindade a não sei como perder a virgindade bota marco de casa tocar com certeza meu filho você não encerra o dia nessa quando depois da que a gente fez o programa né não sabia mas aí mandaram um grande beijo pra você falando que adora um beijão que gosta de água você me odiava quando eu tava aqui na rbs agora as pessoas gostam de mim manda um beijo pra eles a rapaziada hoje às nove da noite ingresso à venda lá no teatro do bom canto não me convidar chega antes que o ingresso pode acabar a internet tem também o ingresso rápido ingresso rápido no final para quem até o fim depois pode fazer com vocês tem comigo e com jazinho cobrou dez reais a foto semana obrigado obrigado a vocês e esperamos todo mundo lá na não tinha tudo bom com calma vai ser indo vai ser indo aqui já foi vai ser indo lá davi tchau pra ti bom pra semana aí beijo davi eu te amo davi beijo pra ti manuel parece tira manuel é mentira todo mundo sabe mas eu falo é só me engana é verdade uma vasta é pra mate amizade pro laboratório vai mano pra mebra metais pra clínica alfamento pra zinho alimentos pra unicred suco de uva aliança queijo santa clara viajotur pós unirritri balbueno tapetes obrigado gente bom final de semana notícia não acerta depois chamada geral primeira edição abone ol Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto